Eu quero falar sobre vitimismo, que é uma palavra que você usa, e quero falar também sobre essa coisa do espelho. Quando na minha infância e adolescência, primeiro na minha infância tinha Ana Passarinho, se não me engano, que era a menina que apresentava o Globinho Supercolorido. Depois do Globinho Supercolorido, veio a Era Xuxa. Daí era Xuxa e Paquitas, todas as louras, na Rede Globo. Na Rede Manchete era a Angélica e suas acompanhantes também, que eu não lembro o meu nome. No SBT era outra, Eliana, se não me engano, não lembro do Homem das Meninas. O padrão de beleza, estética, era essa. As meninas negras não tinham como se ver bonitas, porque não existia esse padrão de beleza na televisão brasileira. Então, elas só viam meninas brancas fazendo sucesso, elas só viam meninas louras sendo rainhas da televisão e todas essas coisas, que são as coisas que são onde a pessoa se espelha. Isso é tão importante hoje em dia, que haja comerciais e haja atores e atrizes trabalhando amplamente na publicidade e na televisão. Mas aí, com essa capacidade de não se enxergar, com essa dificuldade de se enxergar, é, logicamente, enrola esse sentimento. Até porque, quando uma menina dessa sai na rua, se ela entra no supermercado, segurança vai atrás dela. Assim como ia ser... Sim, que é horrível. Se entra num ônibus, como aconteceu inúmeras vezes na minha vida, se eu estou num ônibus e a polícia entra para dar uma dura, vai em cima só de mim. Por isso que, de um tempo para cá, a partir do momento que eu ganhei minha primeira grana, que foi quando eu fiz um samba-erreiro para Capçóis de Pilares, eu recebi um prêmio, que é uma Direito de Arena. Então, com Direito de Arena, eu comprei um Chevette 7-7. Foi o meu primeiro carro. E, a partir desse momento, eu nunca mais andei de ônibus. No máximo, ônibus de viagem, para você pegar um leito e ir dormindo, para não ter que ir de avião algumas vezes. Mas ônibus coletivo, urbano, eu nunca mais peguei e não quero mais pegar. Para não sentir essa indignidade, para não sentir essa... Pelo menos no Rio de Janeiro. Então, é muito difícil a pessoa, por mais força interior, por mais capacidade de dar voltas... Entendo, entendo. Sim, verdade, verdade. São muitas e muitas voltas... Você tem que ter exemplos, né? São muitas e muitas voltas por cima que você tem que dar todos os dias da sua vida. Então, quando você fala... E é um assunto que tem sempre vindo muito à tona. A pessoa fala, ah, vitimismo. Pô, a mulher tem que ser empreendedora. O negro tem que ser empreendedor. Sim, ele tem que ser. Só que, para ele conseguir o crédito, porra, é 30 vezes mais difícil. Para ele ter a confiança do patrão, é 30 vezes mais difícil. Ele está sempre sendo vigiado que o patrão está achando que ele vai roubar. Sabe? Então, esse tipo de coisa, são coisas que acontecem dia a dia na sociedade. Levar porrada de polícia, levar porrada de estar com segurança, ser seguido na rua. Todas essas coisas, você está andando na calçada, a pessoa atravessa a calçada porque acha que você é um bandido. Você está atravessando a rua, o cara fecha o pino do carro para você. Está pensando que você vai abrir a porta e fazer um assalto. Essas coisas são muito difíceis de vencer, cara. É assim, quando a pessoa fala de vitimismo, não é questão de usar de vitimismo. É questão de, o outro lado, enxergar que as dificuldades são muito grandes. E que mesmo com as dificuldades muito grandes, tem muita gente vencendo. Tem muita gente que não vence, que é difícil, porque já levou tanta porrada na vida que não consegue mais se levantar. Certeza, certeza. Mas essa é a situação real. Quando a gente fala de vitimismo, de empreendedorismo, que tem que ser empreendedor, não pode fazer papel de vídeo. Mas, claro, ninguém quer fazer papel de vídeo. Ninguém quer ficar pedindo nada. A gente só quer direito. É, quando eu estou dizendo... De igual para igual, entendeu? Com certeza. Quando eu estou dizendo essa coisa de vitimismo, eu não estou dizendo, primeiro, que não pode existir. Porque, primeiro, quem sou eu? Segundo, óbvio que todo mundo tem que... Até, assim, você falando esses relatos, esse tipo de coisa é muito importante, porque às vezes as pessoas nem têm consciência do grau de dificuldade do dia a dia, do tanto que psicologicamente é maçante e mais difícil você sobressair com certas experiências do que outras. A razão que eu contei a história da menina que sentou do meu lado foi para dizer que isso eu levei para o resto da minha vida como um entendimento do tanto que eu estava alienado, primeiro, sobre essa realidade, que as pessoas... Pelo menos naquela geração que eu estava vivendo, que era 99, 98, mais ou menos, quando eu tinha 15 anos, e realmente igual você está falando, como são coisas que uma pessoa que não viveu essa realidade jamais ia imaginar, entendeu? Porque a gente está acostumado a... Sei lá, ainda mais quando você é mais novo, você não tem empatia, né? Você está pensando nas suas inseguranças, no que você está vivendo. Então, a informação sobre esse tipo de coisa, para mim, é absolutamente necessária. A questão do vitivismo, eu não estava falando nesse ângulo de, porra, não entender e não ter empatia. Estava falando no sentido de vamos fomentar jovens negros para se colocarem, para colocar as ideias deles, para participarem na televisão, ultrapassarem as barreiras, criarem canais de televisão, que eles são... Ou o YouTube, ou qualquer coisa. Isso sim, é mais por esse lado. E não focar tanto no lado de... Cara, vítima realmente, porra, que nem o povo judeu, que também teve muitos problemas ancestralmente falando. Eu digo a mesma coisa quando o povo judeu começa a entrar muito na lombra do... Entendeu? Pô, mas a gente sofreu perseguição e tal. Beleza, mas ao mesmo tempo a gente tem heróis, a gente tem... pessoas com muito talento. Então, vamos focar nisso e criar mais disso. Vamos crescer mais nesse sentido. Mas eu não discordei com nada que você está falando. Estamos absolutamente juntos. Eu fiz uma canção ano passado que eu lancei, mais ou menos na época das manifestações nos Estados Unidos e tal, que se chama Vidas Negras Sim Importam. Eu posso tocar aqui se você me permitiu. Por favor, por favor. Então. Sou um descendente da mãe África Na luta ainda contra a escravidão No mundo Opressor Mas todos nós somos descendentes desse chão Que sente tanto Seja preto, branco, índio O que for O sangue é mesmo O que não O mesmo respeito Sou um black flag Espera Everybody fight together Sim, a vida Toca o seu tambor Vidas Negras Sim Importam Cada uma delas conta Entram suas vozes Por favor S, P, O, R, J Mineápolis, Minnesota Seja em Cuba Ou seja no Timor O que aconteceu com o mundo Adorável pagabundo Volta pra pregar De novo amor Sou um black flag Tchau, tchau, tchau S, P, O, R, J